O que é a avaliação? O que é a avaliação? O que é a avaliação? São duas cores, tá? É a cor vermelha e também na cor azul. Essa camisa é uma camisa de teste, junto com a Loto, a Loto é a nossa parceira, está fabricando o material. Todo o material do projeto Sócio do Cedro é fabricado pela Lone, tá? Isso. O plano prata dá direito a cimento no PV e arquibancada no Castelão. E quem faz e paga anuidade no cartão de crédito ou à vista vai ganhar um quis que é composto pela camisa Gola Careca, também em parceria com a Loto. Uma caneca, uma caneta e um adesivo do programa. E o plano bronze, que dá direito a arquibancada no Castelão e no PV. E quem fizer, paga anuidade, ganha a camisa Gola Careca. O preço do bronze é R$30,00 e o do prato é R$45,00. E do ouro, R$69,00. Os maus valores. A ideia... O que é o bronze? O que é o bronze? A arquibancada. Superior do Castelão? Superior do Castelão e arquibancada do Montero. E as vantagens também, né? A economia, pela quantidade de jogos que vão ter, ele não vai pegar fila, né? E as promoções que sempre acontecem, né? Tem sorteios, viagens com a equipe técnica, com os jogadores no Campeonato Brasileiro. E várias outras ações que vão ser desenvolvidas até o final do ano. São inúmeras vantagens. Além do sócio torcedor estar contribuindo com o clube. A nossa ideia é que ele faça um planejamento igual o nosso, que é anual. Ao invés de pagar um, dois, três meses, ele pague o ano todo, porque aí a gente tem uma segurança. Quanto é que o clube pode investir no ano de 2009? Os números. Hoje nós temos um total de 4.362 sócios. Esse é o número completo. Só que nós temos uma inadimplência de 1.909, tá? Essa é a nossa inadimplência. E nós temos a adimplência de 2.453. Isso é decorrente da campanha do clube do ano passado. Viu que o time não estava correspondendo, as pessoas não iam pagando. Então, deu uma caída na inadimplência. É, que até melhorou agora no começo do ano. A gente chegou a ficar com mais da metade dos sócios inadimplentes. Agora, no começo do ano, várias pessoas ficaram em dia. Esse mês de janeiro agora nós tivemos 533 novas adesões. Está um número muito bom. E nós temos uma meta. A nossa meta do Fortaleza é ter 30 mil sócios torcedores em dois anos. Seguem ano, agora nós temos a nossa meta para cumprir. São 15 mil novos sócios torcedores e para o próximo ano mais 15. A gente também está com a novidade de autoadesão. A adesão feita pela internet. Agora os torcedores vão poder fazer a adesão sem precisar se deslocar a nenhum ponto de adesão. Vai ter o link no site oficial. E quem quiser entrar direto, pode entrar no www.eusoufortaleza.com.br Seguindo a nossa campanha, que é Sócio Torcedor, Eu Sou. Essa campanha vai estar estampada em todos os nossos materiais publicitários. Eu Sou Sócio Torcedor. E o site, repetindo, eusoufortaleza.com.br Outra novidade também aproveitando falar em site. Mais ou menos um mês, um mês e meio, a gente deve estar lançando, ou relançando o nosso site. Novo layout, interatividade. Um dos sites mais modernos do Brasil, na área esportiva. Está ficando muito bonito o novo site da Fortaleza. O que a gente está pedindo, solicitando. Nós tivemos agora a renovação da Fiat. O contrato da Fiat venceu agora o dia 31 de dezembro. A Fiat saiu do Palmeiras, saiu de outros clubes, mas ela continua no Fortaleza. Quero agradecer a agência PHD, através do Paulo, e de todas as concessionárias locais que viram a importância, o quanto é forte a marca dentro de um clube de futebol. A Fiat cresceu muito aqui no estado do Ceará, na região nordeste, devido aos patrocínios que a Fiat tem feito em alguns clubes. Então, está renovado o contrato com a Fiat. Outro contrato, que estamos tentando a renovação que venceu, dia 31 de dezembro, é com a Indaiá, também tivemos negociação. E temos um novo parceiro para a camisa, para as mangas da camisa, que nessa semana nós divulgaremos quem é esse novo parceiro, tá? Que vai ficar no lugar do governo do estado. Está fechado? Já está fechado. O governo do estado saiu? O governo do estado terminou dia 31 de dezembro. A Fiat é um ano? A Fiat é um ano. Outro dado também, que nós teremos uma loja virtual, com os produtos da Lotto. É o nosso primeiro passo para a abertura da loja da Lotto. A gente vai começar com uma loja virtual, que deve começar em dois meses, dois meses e meio também. E meio absurdo.